Música Bem pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no Quadrinho Logia BR E hoje eu trago para vocês Hora da Aventura com Fiona e Cake Não é Finn Jake, é Fiona e Cake Que esse roteiro aqui é da mesma criadora desse universo de Fiona e Cake Que é a Natasha Allegren, a mesma criadora desse universo É a quem roteirizou e fez a arte desse quadrinho aqui, muito bonito Eu espero conseguir terminar esse vídeo, porque Hora da Aventura Eu tenho um karma com Hora da Aventura quando eu vou fazer review É sério, o primeiro vídeo deu o maior trabalho Eu gravei uma, desisti, cancelei Gravei duas, cancelei E o último que eu consegui gravar saiu cheio de erro de gravação Espero conseguir Se inscreve no canal e compartilha para os amigos Bem Bem pessoal, o vídeo vai terminando por aqui Não, vai Se você já leu isso aqui Comenta aqui embaixo o que você achou Se você não leu e quer ler Também comenta aí embaixo Vamos conversar sobre Talvez Você Ah, outra vez Eu gravei esse programa de uma vez antes E ele saiu todo cagado Saiu todo desfocado Saca só a imagem Percebeu, né? Todo cagado Então é o Mal de Hora da Aventura Me desejem sorte Eu espero conseguir gravar esse review Se você é acostumado com o universo Se você não conhece Fiona em Cake Eu já quero deixar avisado, certo? Que é um universo paralelo Podemos dizer assim Com o universo selecional de Hora da Aventura O Finn e o Jake Então nós temos aqui tudo trocado Quem era homem agora é mulher Quem é mulher agora é homem Então nós temos aqui a Fiona, né? Que é o Finn Nós temos Cake, que é uma gata Que é o Jake no universo tradicional Nós temos o Príncipe Caroço Não mais a Princesa Caroço Temos a Rainha Gelada, etc Eu conheci algumas pessoas Que odeiam o desenho de Fiona em Cake Eu nunca assisti, pra ser sincero Só li esse HQ aqui E do que se trata essa história aqui, né? Bem, é mais de Hora da Aventura, cara Então se você gosta de Hora da Aventura Se você gosta de Fiona em Cake Com certeza você vai gostar disso aqui Eu achei um pouco infantil, certo? Porque pegou um lado muito mais feminino, né? A personagem principal, ela é feminina Eu senti um toque um pouco mais menininha E não me agrada muito Mas me agradou porque eu gosto desse universo de Hora da Aventura, né? Nós não temos uma aventura principal, né? Nós temos em cada volume Uma aventura praticamente nova Ou aventuras que se interligam E que vão caminhando Então nós temos episódios de Hora da Aventura aqui dentro É basicamente isso Então eu achei bem legal, certo? A arte Muito, muito parecida Se não igual ao do desenho É semelhante demais Se não igual É igual, é igual Não tenho muito o que falar, cara Então eu gosto demais desse tipo de desenho, né? Porque ele parece um pouco infantil, né? Dá essa quebra Sem infantil demais Mas todo mundo que assiste Hora da Aventura Sabe que Ele é infantil Mas tem um pé um pouquinho Pra galerinha mais velha, né? Com seus easter eggs Com as suas sacadinhas, né? Com algumas mensagens ocultas, né? Que é muito legal E nós temos isso aqui também, cara Uma coisa que eu queria ressaltar aqui É que, poxa Muito legal A Panini continuar lançando Materiais de Hora da Aventura, né? Material de qualidade Capadura, né? Reunindo com um papel muito bom Parabéns, Panini Por lançar esse material Que eu gosto pra caramba De Hora da Aventura, né? Eles já saíram recentemente O da Marceline, né? E as Rainhas do Grito Que tem aqui, ó Ó a jabazinha aqui, ó E tem pra vender aqui na Dragon, né? Tem link aqui no post Pala no Facebook da loja Fala lá com o Tony Vai te responder, com certeza E tem outras coisas aqui Não tem só isso, né? Olha só aqui atrás, ó Um monte de action figures Um monte de miniatura Esperando você comprar, ok? Temos mangás Temos board games Temos muita coisa aqui Entra aqui no link Acessa Olha lá Toda vez que tá saindo novidade O que chega aqui Tony posta na página Vai lá, acessa Compra, gasta seu dinheiro E é isso aí Outra coisa que eu queria deixar bem claro Nós já tínhamos review aqui no canal Desse material aqui Assiste Tá cheio de erro de gravação Mas ficou legal, né? Foi o que eu consegui fazer Bem, pessoal A nota que eu dou pra esse material É 8,2, certo? Eu pensei em dar 8,5 Mas eu achei que seria uma nota um pouco alta Ok? E assim Eu ainda tô tentando me acostumar Com Fiona em Key Que às vezes me causa um pouco de confusão Ok? Mas eu gostei pra caramba desse material Eu gosto muito do desenho Hora da Aventura Então ter esse universo prolongado Em forma de quadrinhos É muito, muito legal Certo? Bem, pessoal Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Deixa um like nesse vídeo Compartilha para os amigos Vai ajudar bastante a gente Ok? E é isso Se inscreve no canal Vai ter vídeos aqui pra você clicar Clica Assiste Vídeos anteriores São normalmente 3 vídeos Clica Então é isso, pessoal Muito obrigado Valeu Tchau Até a próxima Vamos lá Retomando de onde eu tava Tá Uma coisa que eu queria deixar Ressa... Não Me divert... Me divertiu pra caramba Não, deixa eu retomar Mas me agradou Eu espero que você tenha gostado desse... Não, não Mas me agradou Ponto, Rafael E as Rainhas do Grito, né Inclusive com a Princesa Jujuba E que saiu inclusive aqui Inclusive, 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 inclusive Como eu falo inclusive Vamos lá Que saiu Foi o material que saiu agora há pouco, né Pela Panini Que tem aqui, ó Na Dragon Olha só Que já tem review aqui, inclusive Não Vou refazer essa frase É o mal de Hora da Aventura É o mal de Hora da Aventura Aventura